Salve, galera! Tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano Andrade de volta aqui no canal Marcos Abba. Vamos resolver outra equaçãozinha aqui? Outra questão, né? Sobre equação. Uma questão do Colégio Militar. É bem interessante essa questão. Antes de a gente começar, eu vou fazer o convite pra você que é novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades. E, gostou, dá o seu like aí. Vamos lá? Ah, Letícia viu no quadro branco algumas anotações da aula anterior de outra turma, onde certo número estava substituído por um quadrado, conforme mostra a figura. Qual o valor que deve ser atribuído ao quadrado para que a sentença seja verdadeira? Então, é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma letrinha no lugar desse quadrado. Esse x aqui não é incógnita, tá? Não é incógnita, não. É multiplicação mesmo, ó. Então, é o seguinte, ó. 3 vezes 13 menos x. Eu tenho que resolver essa equação, ó. Sobre 3 igual a 11. É isso aí. Aí eu vou pegar e multiplicar cruzado, ó. 3 vezes 11, do lado de cá, ó. Igual 3 vezes 13 menos x. Tá? Então, aqui como se fosse um número lá que você não conhece o x. Isso aqui é multiplicar mesmo, não é x não, é multiplicação, tá? Um pouquinho mal contar a história, mas é isso. Aí você cruza para começar. Então, 3 vezes 11, 33. 3 vezes 13, 39. Menos x. Tá? Vamos fazer o detalhezinho aqui, ó. 3 com 11, ó. 3 vezes 3, 3. 3 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. O outro é 13, né? 3. Multiplica por 3, dá 9. 3 vezes 1, 3. 39. Tá? Legal. Aí, o que você vai fazer, ó? Você vai trocar de lado x. Passou para lá, trocou o sinal. 39 manteve. 33, você passa para lá, troca o sinal também, ó. 39 menos 33, x igual a 6. Letra aí. Agora rola aquela dúvida. Será que realmente eu fiz certinho? Tem como conferir, como checar isso? Ah, se tem, viu? Será que você faz? Você faz uma prova real. Você copia a equação original, tá? Que vem dali. Copia. Joga o valor para ver se bate. Tá bom? Ó. Então, 3 vezes 3, 39. Menos o x. O x é 6. Divide por 3. Será que vai dar 11 mesmo? 39 menos 6 dá 33. Divide por 3, realmente dá 11. Então, deu certo, ó. Então, isso aqui é prova real, tá? Prova real, presentinho para você aí, do canal Marcos Abba. Beleza? Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou do seu like, compartilha com a galera. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para não deixar de receber nenhuma mensagem aí. Tá bom? Uma novidade aí que tem vídeo para caramba, tem bastante material. E qualquer coisa que você quiser buscar, é só digitar no Google Marcos Abba e o que você quer. Então, por exemplo, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Marcos Abba, equação do primeiro grau. Vai aparecer uma série de opções lá, de aula do canal. Inclusive, é uma minha para você treinar. Tá bom? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom? Obrigado.